É, ele é um moleque jovem, né, tá chegando aí, tem quatro lutas, pô, parabéns, tem o mundo inteiro pela frente, mas amanhã eu vou ser obrigado a parar você no primeiro round. Lógico que tu vai falar o blá blá blá, que não, que guerra, cara, se tu quer guerra, vai lá fora, briga, vou te nocautear no primeiro round, é isso aí. Valdemir, ele acha que vai te nocautear no primeiro round? Não, 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 eu tenho certeza. Ele tem certeza que vai te nocautear, mas eu também pude perceber que você estava muito confiante ali na encarada, e eu até tive que intervir ali algumas vezes, achando que poderia ter escalado um pouco ali. Como é que você se sente, você vai, como é que vai ser a tua participação dessa luta, cara? Cara, é o seguinte, todas as minhas lutas eu vou pra cima e, cara, descido na porrada, no chão, o que tu quiser vai ter pra ti, meu amanhã, entendeu? E vai ser na ruim pra ti, e outra, dá pra ver, meu, que tu, cara, não vai dar pra mim, velho, entendeu? Amanhã vai ser guerra, entendeu? E, meu, é isso. Pô, cara, chega a faltar palavra porque, cara, amanhã vai ser guerra, velho. Pô, mano, eu vou, se liga. Não, dá pra ver, meu, o medo, entendeu? Continou cautinando, cara. Dá pra ver? Tá com medo, cara. Tu acha que vai me deixar com medo, dizendo que vai me espancar amanhã, velho. E você quer assistir esse combate, não é mesmo? Que a gente vai ver aqui agora, mas eu vou pedir pra você, em troca, a gente tá trazendo esse conteúdo exclusivo aqui, que você deixe o seu like e comente o que você achou dessa, desse profeta, desse lutador profeta. Será que ele vai realmente cumprir ou não? A gente vai descobrir isso agora. Deixa o like, se inscreve e bora pro conteúdo. Tem muita coisa, inclusive você pode até desafiar os lutadores, apostar a favor ou contra eles no evento que vai ter agora. Então, se liga, assiste o vídeo completo, que é muito legal pra quem tá assistindo. Vambora! Quero ver se vai, então. Pessoal, enquanto vem a apresentação, antes da gente ver a luta, né? Vamos ver se vai, como é que vai transcorrer esse combate aí. É o seguinte, cara, nós temos aqui um próximo Spartacus que vai acontecer, que vai ser a edição de número 30, que vai ser nesse sábado agora, dia 25, com a transmissão ao vivo pelo aplicativo, tá? Então, vai tá aqui na descrição o aplicativo, você baixa ele e dentro disso você vai ter muitas coisas. Ele transmite ao vivo todas as edições do Spartacus, ele realiza as edições todos os sábados, não teve no sábado passado por causa do carnaval. Você pode fazer o cadastro como atleta ou como fã de luta. Se você se cadastra como fã, você pode assistir e também pode doar dinheiro pros atletas, achar que vale a pena ali, pô, dar uma ajuda na bolsa do cara, etc e tal, pra melhorar ali a situação financeira dele, né? Pra que ele consiga treinar mais e tal. Se você compactua e talvez goste do atleta por algum motivo ou outro, ou se você conhece, enfim. E se você se cadastra como atleta, você vai ter acesso aos próximos eventos programados e pode tentar, se você tem coragem, se você tem ali o conhecimento da arte marcial, se você luta, enfim. Ou até conhece alguém que lute, recomende esse aplicativo pra, talvez esse lutador aí seja amigo de você aparecer aqui nessa FX, lutar no Spartacus, que é um dos melhores eventos do Brasil. E você pode desafiar outros atletas que estão no card ou até algum desses aqui que você vai assistir agora. Então, baixa o aplicativo do Spartacus MMA, Spartacus APP, na Play Store, enfim. Que vai ser da hora. Agora eu tô curioso pra saber se o Jackson Jean vai cumprir o que ele prometeu ou se o Valmir vai vir mais forte. O Valmir é... O Valmir é muito bom, cara. Main event, hein. Luta principal do evento. Lembrando que é complicado, né? Quando o cara profetiza isso, ou ele tem a obrigação de fazer, ou o outro atleta tem a obrigação de não deixar ele fazer e provar que ele tá errado, né? Então, assim, cria-se uma tensão maior quando o Thrashtalk se torna real e ele se torna uma parada direcionada. Agora falando sobre o combate, cara, eu vejo um nível de base, de distância ali. E... Entradas e saídas parecidas, por enquanto. Acho que entrou, hein. Ajoelhada. Às vezes, mesmo na guarda ali, se a própria mão, defendendo, bate no rosto, já atordoou um pouco. Acho que a joelhada veio pesadinha. Não sei se os dois... Se algum dos dois vai querer fazer luta de solo. Não sei se o Waldemir vai querer baixar ali pra uma cinturada, um single leg, double leg. Acho que não, já inverteu agora. O Jean tá com esses joelhos afiados, hein. Acho que ele vai tentar usar mais. Vai sempre ele tentando ficar em posição de vantagem. Recebe a joelhada agora do Jackson. O upper também. Eu acho que a postura do Waldemir tá muito arqueada pra receber joelho de encontro ali na grade. Acho que ele poderia ficar um pouquinho mais fechadinho. O Waldemir tenta a queda, se levanta e recebe a joelhada ali o Jackson. Trocação franca. Jean com a guarda baixa, acreditando na distância. O Waldemir não quer saber disso, já joga com umas boas mãos ali. Olha, eu falei que ele vai tentar essa joelhada, hein. Ele tá solto nesse joelho aí. Eita. Entra bem ali. Opa! Acho que entrou um pouco ali, hein. Opa! E o Jean tá muito ciente da luta porque ele já tá olhando pro juiz pedindo pra parar já, ó. Muito provocativo, Waldemir, cotovelada de... Eita, mais uma ju... Acho que ele que segurou o cara agora. O cara tá atordoado. Vai mais... Nossa senhora, muito bom. Muito ciente o Jean da luta, cara. Falando com o cara... Falando com... Não sei se era técnico ou se era o técnico do adversário. Falando com o juiz. Vendo que o cara tava começando a ficar ruim. Avisou várias vezes. O juiz talvez não acreditou que o cara tava tão mal assim. Mas o próprio Jean já... Já tinha visto e profetizou. Cumpriu. Estilo Conan McGregor. Caraca! Esse bombão foi bonito. Deu uma baixadinha de nível ali. Pra caso o adversário quisesse dar um cruzado, né. Do desespero, ele... Ó, ele já ia... Entrar direto ali na guarda dele em linha reta. Muito legal, cara. Nocautaço, irmão. Oi, o cara é muito atlético, velho. Gostei desse lutador. Jean Silva entrou, né. Esse que venceu aí com o cartel de 8-2. Agora ele tá 9-2. Ele vinha de 5 vitórias em sequência todas no primeiro round. Esse que venceu. Então agora ele tá com 6 vitórias em sequência no primeiro round. E o Waldirmit tinha chegado no Spartacus com 4-0, né. Invicto, sendo 3 vitórias no primeiro round. Então ele nocauteou um cara invicto que também é nocauteador. Ah, Rangel. Começa, Rangel. Quero treinar com o senhor, hein. Hoje em Porto Alegre, em breve tô indo pra Santa Catarina. Quero treinar na academia do senhor, fazer uns treinos aí na humildade, se me permitir. Caso esteja assistindo eu, caso alguém esteja assistindo, fala pra ele que o Caio CFX quer... Quer aparecer lá e aprender um pouco com esse monstro aí que é o Rangel. Podia ser meu irmão, né. Meu tio, meu parente. Podia aprender mais ainda. Galera, seguintes. Brincadeiras à parte. Quero mesmo aí, né, se o dia der o encontro, treinar com essas feras aí. E assista esses dois vídeos que estão aparecendo aqui agora e baixa o aplicativo do Spartacus, caso você seja atleta ou caso você seja fã, seja espectador. Vai valer a pena pros dois, beleza? Tamo junto, te inscreve, deixa o like. Até o próximo vídeo. Valeu!